Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera é o seguinte, olha, vocês estão sabendo aí, não estão sabendo, então eu vou dar a primeira mão, tem um novo pacote na PS Plus, do Playstation Plus, se chama Playstation Plus Celebration, é isso mesmo, se você tem a PS Plus, você pode pegar um pacote lá, atualizações, updates, gratuitamente para o Fortnite, como fazer? Vamos fazer aqui juntos, juntos, vamos fazer aqui. Eu vou tentar pegar, como a minha PSN é na outra conta, não sei se vai funcionar aqui, mas eu vou mostrar para vocês onde é, conforme for, eu faço na minha outra conta também, vamos lá. Você vai vir até a sua PS Plus, está aqui, olha, Julho Jogos Grátis, tem aqui os jogos, você vai vir aqui, olha, pacotes exclusivos PS Plus, vamos lá. Baixar aqui um pouquinho esse microfone aqui, pronto aí, você vai entrar aqui, entrou aqui, exclusividade, está lá, Fortnite, pacote comemorativo, é esse aqui. Tem uns outros pacotes aqui de outros jogos, você pode baixar também, mas vamos aqui no Fortnite, tentar baixar aqui, vamos ver, gratuito, oferta exclusiva, parará. Baixou, vamos ver se abaixar. Não disponível para compra, não entendo por que isso está acontecendo, mas você vai testar aí, olha o que está, vamos ver. Bom, é porque está dizendo que eu já possuo, tudo bem então, se eu já tenho, melhor ainda. Mas vamos ficar ligado, eu vou tentar ficar ligado também aqui, para mostrar para vocês, sempre que tiverem essas promoções, pacotes exclusivos. Eu li aqui uma matéria que parece que a Epic vai trazer 100 pacotes, promoções todo mês, ou de vez em quando, para quem tem a PS Plus. Então você que tem a PS Plus, fica ligado, se foi uma boa dica para você, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais todas. E se você conseguiu baixar, escreve aqui embaixo, comentário para mim, aí Padauan, consegui baixar, pô, que eu já tenho, então não tem como baixar. Beleza? Valeu, se foi de ajuda, deixa seu like, se inscreva e compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo, eu fui!